Desculpa, Titia. Me fala, ai, ai, ela é maldosa mesmo. Ai, ela soltou um raio, ela soltou uns raios doidos aqui, Gabi. Fala, galerinha, tudo bem com vocês? Aqui é o Jorge Luiz, o pai do... Gabriel. E nós estamos aqui com um jogo de... Gabiá. E, galerinha, olha o meu pijama. Cadê você, Gabi? Olha o meu pijama. Cadê? Também. Olha o Gabinho, figurinho de pijama. Olha pra cá, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver você aqui pertinho. Olha, olha só isso aqui. E, galerinha, nossa mãe botou, colocou a gente numa creche. Só que na creche tem uma tia Lili. E a tia Lili é muito malvada. E a gente precisa fugir daqui urgente, Gabi. Eu vou te ajudar a sair dessa creche. Oi? E você tem que achar sete estrelinhas. Tem estrelinha também? Então, vamos lá. E, galerinha, se você também não é inscrito no nosso canal, então se inscreve, ative o sininho de notificações. Deixa o joinha e o seu comentário. Deixa eu apertar esse botãozinho. O que aconteceu? Abriu uma passagem. Agora eu vou fugir dessa creche, porque dizem que a tia Lili é muito malvada. Eu não vou ficar nessa creche aqui, não. O céu ficou mais engraçado. Ficou estranho, não? O que? O que aconteceu comigo aí? Oi? Doidora e sal correndo. Tá tão desesperado. Porque você caiu e a sua ventilação foi pra frente. A ventilação caiu pra frente. Vou fugir daqui. A, B, C. Como é que canta a musiquinha? Uma estrela. Já tinha pego. Eu não peguei. Bonito. Eu já atrapalhei. É, eu vi. Opa. Opa. Eu fui derrubando a sua cabeça. É, opa. Vamos fugir dessa creche, coitada da coleguinha. Virou pedacinho. Vambora. Toma. Abre. Vamos fugir. Será que a tia Lili vai aparecer aqui? Eu tô com medo dela. Disseram que ela é muito malvada. Cadê? Ó. Cadê você? Faz um engano. Engano, gente. Eu caí. Cadê, gente? Ó. Vai devagar. Não me deixa aqui sozinho, não. Você aqui não para de sair, não? Não. Mãe, como é que eu vou passar pra lá? Não entendi. Ah, tá aqui embaixo, ó. Tem um negócio aqui embaixo, galera. Espera. Ó. Tem uma... Tem um registro aqui embaixo, ó. Tem que fechar ali. Ó. Pula pra cá, pra baixo devagarzinho, fininho. Subir. Tá vendo aí? Não precisa ser lá embaixo, né? Eu já tirei o meu revisto. É? O seu revisto? Ah, morri. Gabi, você encostou em mim, Gabi. Eu também, você. Por que você fez isso comigo? Você também encostou em mim. Ué, será que deu choque? É. Deu choque. Só pode, porque eu tava normal. Oi, oi, oi. Você ainda tinha desligado já o... Vai, vem por aqui, ó. Ó, tem uma estrelinha aqui, ó. Vamos pegar essa estrelinha. Vai, vai, vai. Morreu. Acho que você bateu em mim. Sim, você me empurrou. Cadê? Vem devagarzinho, figurinho de pijama. Não. Perdemos? Perdemos. Onde tava a estrela? Não sei. Então, como é que a gente perdeu? Você não sabe. Acho que a gente perdeu, não. Opa! Não cai no abismo. Ó, tem muita coisa aqui, de verde aqui, deve ter algum... Eita, soa. Já tem estrelinha. Esses finulinhos... Ah, finulinho. Finulinho? O que é finulinho? É, cai. Não cai. Vamos embora. Eita, o que é isso aqui? Ei, muito lá, muito... Ei, o que tá aparecendo na minha tela aqui? Sai daí. Sai daí. Isso é coisa da tia Lili. Tia Lili? Tia Lili? Ui, vamos embora. Agora eu vou, hein. Agora... Opa, pra lá, pra lá, pra lá. Morri já. Ó, tá complicado aqui. Vai, vai. Vai, vai, vai. Ó, vou chegando, tô chegando. Ah, eu morri no final e os meus pedaços chegou aqui. Esses pedaços? Eu morri e cheguei aqui. Ó, Gabinho, a gente tem que dar a volta, a gente estuda aqui. E tem outro negócio aqui, tem outro negócio ali. E essa finurinha aqui é muito... E abaixo de três pedaços. Ai, quase que eu caí. Você já apertou um, já? Não apertei, não. Nenhum? Não. Ué, você caiu? Sim. Espera aqui. Aqui acho que um esbarra no outro e caiu. Quase que eu caio. Espera aí, Gabinho. Não vai embora. Esbarra o capiteiro. Pronto. Caio, chega mais rápido. Não, não, tranquilo. Chega mais rápido. Não, já tô chegando. Olha isso. Ele chega mais rápido. Sério? Olha isso. Eu já tô aqui, já. Olha, já vou chegar. Ó. Cheguei, ó. Cheguei. Legal, legal. É mais rápido, falei? Quase que eu caio. Ó. Cuidado com as bolas, hein? Bola de destruição. Espera aí. Ué, travou ali. Não, 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 não. Calma aí. Ai, não, não bate, não. Morri. Mas essa... Ah, tá. Eu me confundi. Você ficou na minha amarela. Confundi. É? Não pode ficar na... Linha amarela. Corre, 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 corre. Linha amarela. Olha o que tá ali. Pera aí. Meu Deus. Que coisa feia. Não. Quase. Morri. É a tia Lili. Me espera. O que aconteceu com a tia Lili? Espero. Me espera. Calma, calma. Toda você fica choromingando. Só não... Só você fala uma vezinha, entendeu? Calma. Olha, tem uma estrelinha que ela tem... Tem qual é pegar essa estrela? Aí você morre. Acho que a bola não pega você lá, não. Quase o dobro. Ó, tem um ursinho lá embaixo. Já viu o ursinho? Não pode cair. Ah, eu sei disso. O que acontece com a tia Lili? Ó, eu tô voando. Ó, eu tô voando. Não, pra mim ainda tá normal. Opa. 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 Você viu que tá no difícil? Tá no difícil? Não sabia. Uh. Vai, espera. Eu já caí. Tá, só vou chegar lá que não dá pra ficar parado aqui. Não. Pode ficar parado. Ué, eu pensei que tinha outro botão aí também. Aí também. Pode atalhar, ó. Hum. Aqui o atalhar. É um atalho por aí? Uhum. Mas não cai não? Eu não consigo cair. Ui, ui, ui. Ai, caí. Eu consigo. Eu não consigo. Ah, no celular. Não, deve ficar assim. Não, aqui ó, tranquilão. Aqui ó. Opa. Opa. Aqui tem que ser muito rápido. Essas tábuas mais escuras, ela cai. Eu vou fazer um pergosto pra você. Não, Gabinho. Pelo amor de Deus, não faça essa maldade. Aí eu vou cair, não vou sair daqui. Viu? Deixa eu sair. Quase você querendo fazer maldade, né, Gabinho? Sim, sim. E caiu, viu? Tá vendo, galerinha? Pra lá. Gostei. Ó, ó a titia aí. A titia tá chegando, hein? Titia? Eita, Gabi. O que que é essa aqui? Tô na estrelinha. Aonde? Aqui. Ó a titia aqui. Corre, corre. Eita. Cadê? Ela tá com um pedaço de pau na mão. Corre, corre. Desculpa, titia. Me fala. Ela é maldosa mesmo. Tá com... Não, não, não. Não. Pula, 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 pula. Tô conseguindo aqui. Titia, você não vai me pegar. Não me pega. Não me pega. Pega o Gabriel. Não vai me pegar, Gabriel. Pega o Gabriel. Pega ele. Me deixa, tia. Foi sem querer. Eu vou fugir dessa creche. Não vai ver. Caiu. Ela caiu lá. Ela caiu. Oi. Aconteceu contigo. Ô, titia. Ô, titia. Olha aí, titia. Tá, né, né. Caiu. Deixa eu ir embora logo. Onde que ela corre? Ela bateu de testa ali. É leve. Tô vendo. Tá atrapalhando. Deixa eu passar. Vambora. Passei. Agora você vai ficar pra trás e a titia vai pegar você. Fugiu pra cá. Espera. Caiu. Eita, eita. Meu Deus. Caiu na boca dela. Também. Que coisa feia. Será que é um sonho? Não. Eu acho que é um sonho. Caiu na boca dela. Mesmo? Hum. Então, vambora. Agora a gente chega com o final da titia. O botão ali. Será que é pra abrir alguma coisa? Entendi. Ah, entendi. Pera aí. Abriu ali aquela passagem. Tem que esperar o coco cair. Vamos esperar ele cair. Ele demora. Vamos, deixa demorar. Não tem problema. Se eu for agora, eu vou cair e voltar lá do início. Então, espera ele passar. Dois mil anos depois. Vai. Uh. Corre, corre, corre. Não vai não. Não vai não. Demora. Demora. Não vai não. Nossa, mas tá muito apertadinho aqui, ó. Tá. Ui. De cá. Não fica perto. Não pula perto um do outro. Você pulou de mim. Não, tá. Você pulou em cima de mim. É porque se encostar em mim, agora tem um coco ali, ó. Espera. Cadê? Vem devagar, devagar. Pula o coco. Vai você. O coco, ele pula. É coco a bola. Ui. Vai, pula. Ui. Ui, não tô entendendo. Ah, melhorou. Ô. Nossa, que armadilhão. Vou passar pelo cantinho. Ah, pelo cantinho não vai. Ué. Ui. Ai. Você foi pra onde, Gab? Pra cá. Mas como é que saiu daqui pra ir? Você pulou daqui pra lá? Uhum. Não faz nada. Peguei. Ué, e como é que daqui eu vou lá? Uhum. Ué, eu não morri não, viu? É, eu não sei. É, deixa eu pegar o... Vamos fugir de foguete mesmo? Isso mesmo? É no foguete mesmo? Vamos botar as pilhas. Vamos botar a pilha agora. Agora a gente vai fazer o aviado. As pilhas são os batões. São os batões? Uhum. Ué, bota onde aqui? Aí. Não entendi. Peguei aqui, aqui. Bota quanto? Não sei, né? Tá tudo completo ali. Não. É onde tem que pegar. Mas tem que pegar tudo, então. Já apertei. Apertou aqui. Ah, pega o foto vermelho. Mas não falta nenhum. Peguei. Deixa eu ir lá apertar o botão agora. Vou apertar esse botão. Eu vou voar. Tchau, tchau. Pronto. Vai, vai. Espera aí, minha mão não, minha mão não. Espera aí, espera aí, espera aí. Eu vou decolando esse foguete. Vamos entrar aqui. Eu de derrubar. Entrei, entrei. Eu de derrubar. Preparou? Três, dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um, zero. Não tá voando. Ué? Não tá voando. Ué? O que aconteceu com o foguete, gente? Não tá. Agora tá voando. Voou? Agora foi. Pensei que tinha andado, falhou. Eu vou dar essa cabeça. Deixa eu ver como é que tá lá fora. Aqui, ó. Dá pra ver agora. Saiu. Oi? A gente veio parar na lua. Nossa, é pra fugir, mas também é demais em vir pra lua. Ô, escravo. Ué, será? Ah, mas tá aqui. Toma, toma, toma. Ué, a titia veio seguindo a gente na lua. Nossa, disseram que ela era malvada. Mas não disseram que ela era um monstro. Nossa, nossa, a titia, a Lili virou um monstro. Cadê ela? Olha ali, Gabi. Toma, tiro. Ela virou uma aranha. O que é isso aqui? E morrer é difícil. Toma na perna. Titia, você é muito malvada. Corre, corre, corre. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu abrir um pouquinho aqui. Ih, ela solta uns raios. Ih, solta uns negócios, as bolas. Ai, 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 ai. Nossa. Umas bolas, umas bolas de fogo. Sai, corre, corre, corre. Eita, a titia tá muito malvadona, hein? Toma. Deixa eu abrir aqui. Vem cá, titia. Foi sem querer, né? Toma, 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 toma. Corre, 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 corre. Corre, corre, corre. Como é que você tá aí, Gabi? Atira nela, atira nela também. Tá tudo destruindo. Eu tô sendo destruído. Preparou? Toma, titia. A titia virou esse monstro feio. Eu não gostei. Tem que fugir dela. Fuge, 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 fuge. Tu te dando tiro. Ai, ai, ai. Tô apertado aqui e vai bater. Não bate, não. Eu fui atrapalhando. Sai daqui. Quem? A titia. Ai, ela soltou um raio. Ela soltou uns raios doidos aqui, Gabi. Desce pra baixo da rua. Ai, ai. Para, para de atirar essas coisas doidas. Tu quer atirar. Tira, 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 tira. Ela acha que é bugou. Bugou, não. Tá vindo atrás de mim. Toma. Tá quase morrendo. Já não tiro. Morre, morre, morre. Ai, mais um tiro, mais um tiro, mais um tiro. Mais um tiro. Ih, ih. O último tiro. Morre. O último tiro. Ela parece que é do perante. Ih, caiu. Caiu. Eita. Ah, tem um... Portal. Um portal aqui. Entrei. O que aconteceu com a Titia? Pera aí. Coitado. Não é final, não. Não é final, não. Eita, o que aconteceu com a Titia? Não é final, não. Entrei no portal. Cadê o Gabriel? Eita. Cadê o Gabriel? Não sei. Pera aí. O que é isso aí? Não sei. O que é isso aí? Vai, anda. Tô nadando. Deixa eu tirar aqui essa bomba, essa bazuca. Estamos chegando. Para a liberdade. Depois de ter batalhado com a Titia lá na lua, que ela seguiu a gente. Pera aí. É só o que eu tô fazendo. Olha isso. Hum? É isso. O que você tá fazendo? Sei lá. E, galerinha, se vocês chegaram até aqui na fuga da creche da Titia Lili. E se você gostou, então deixa aí o seu joinha. Deixa o seu comentário. Se não é inscrito, faz o quê? Se inscreva. Eu tô voando. Eita. Então fica com Deus um forte abraço. Olha eu voando. Olha pra cima. Fica com Deus um forte abraço e... Olha pra cima. Foi. Olha pra cima. Cadê você? Olha eu vindo ali. Aonde? O anda. Não tô vendo, não. Deixa eu chegar aí.